Black Woo Pizza in town Mama Free 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 Objeto de desejo Explanção de raiz Te deixar nesse estado Tudo bem Fui eu que fiz Porque eu tenho o dom De te deixar tarada E te ver na bamba Tu saiu da minha casa Toma essa com a letra X E termina com T Abreviatura Aprende É o XXT Tá tentando entender O que isso significa Para um pouco e pensa Pergunta pra sua amiga Vai virar roupa de marca E todo mundo vai usar Mas só quem é raiz Que vai eternizar Tem todos os tamanhos Mas relaxa que cabe XXT Quem é? Sabe E todo mundo me pergunta Da onde tu tirou isso irmão? E eu respondo Ae, se liga não Minha filosofia Eu não mudo É sempre a mesma Qualquer lugar É lugar Não importa onde esteja Algo mais falam demais E na hora só enrola Esse tipo é popular XXT Coca-Cola Mas não importa qual vai ser Importa se vai rolar Morena Rui valor a negra O importante é furar Nervoso, maluco Nervoso, maluco Nervoso, maluco É assim que tem que ser XXT 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 Até o fim eu vou querer E pisa XXT 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 É assim que tem que ser XXT 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 Até o fim eu vou querer E pisa Pensa bem Vão fazer dois anos E tu não comeu ninguém Ha ha Otário Aí tu vê a diferença Eu sou xoxoteiro mesmo Essa é minha crença Se o mundo vai acabar Que ele acabe assim Só eu digo É que é xXT Todas pra mim Dizendo alguns segredos Te falo uma treta Eita relaxa Tô portando uma house preta Eu falo muito sério É escuta que eu vou cantar Quem é xoxoteiro mesmo Põe as suas mãos para o ar XXT Essa é minha senha XXT Tudeira da minha lenha XXT Sem ela eu tô morto XXT Combustível do meu corpo XXT Essa é minha senha XXT Tudeira da minha lenha XXT Sem ela eu tô morto XXT Combustível do meu corpo XXT 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 É assim que tem que ser XXT XXT XXXT Até o fim eu vou querer XXT XXXT XXT É assim que tem que ser XXT 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 Até o fim eu vou querer Shush up that off